Olha, a Papai Regê tá de férias, eu vim com o Papai Regê, eu sou o Gavião Arqueiro, amiguinhos. Ih, olha quem tá aqui, a Batgirl, eu sou a Batgirl, olha que lago bonito, Papai Regê. É, nós estamos de férias, olha, eu sou o Homem-Aranha. E aí, amiguinhos do YouTube, ah, eu também vim, e aí, Batgirl, Homem-Aranha. Ô, super-herói, 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 fala, 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 Homem-Aranha, eu acabei de detonar o Coringa, ele está por aqui. O quê? O Coringa, o meu arquinho inimigo, ah, e do Batman eu vou detonar ele, ah, um Vingador. Eu sou o Homem-Formega, ah, o quê? Ô, Coringa, cadê você, Coringa? Eu estou aqui, Lagarto, você foi derrotado pelo Homem-Aranha, ah, não. Ele, ele me pegou lá na casinha de árvores, ah, mas eu vou pegar ele, ah, Coringa, eu sou abominável. Como é que você pode ser detonado pelo, pelo Homem-Aranha, ah, nós temos que vencer ele, eu vou pegar o Homem-Aranha, ah, peguei o Homem-Aranha, ah, o quê, esquece, esquece, tchá, ha, eu detonei o Homem-Aranha, o quê? O quê? Eu sou o Homem-Aranha? O que aconteceu, Babarria? O Chucky, o Chucky está aqui, neste lugar maravilhoso? Sim, ele entrou na mala de escondido, Homem-Aranha. Você precisa detonar, hein? Ah, sou o Chucky, ninguém me detona, o quê? É, a Batgirl, ah, peguei, ah, o que aconteceu, tchá, detonei a Batgirl, agora, ha, ha, amiguinhos, agora o mal vai vencer, não, Chucky, porque eu venho sempre venço o mal, ah, papai reger, para com isso, eu vou te atacar, ah, o quê? Eu sou o Homem-Aranha, Batgirl, tchá, o Homem-Aranha, obrigado, obrigado, o que aconteceu? É o Chucky, ele está aqui, e vamos detonar ele, tchá, tchá, ah, quem me pegou, quem me pegou? Foi eu, o Homem-Aranha, agora você vai ser preso, Chucky, não, ah, ah, eles estão brigando, amiguinhos, ah, o mal vai vencer dessa vez, não, o bem que vai vencer, o quê? Eu sou o Homem-Formiga, o que está acontecendo, papai reger, o Chucky, o Chucky chegou, o Homem-Formiga, o quê? Neste lugar maravilhoso, atrapalhando as férias do papai reger e dos amiguinhos, não, eu vou levantar meu braço, ah, o quê? O Homem-Formiga, o quê? Sim, eu sou um vingador, tchá, tchá, ah, ele me pegou, cara, eu vou, que eu bem sempre vencer o mal, não, papai reger dessa vez não, vai sim, você vai voar, tchá, não, eu vou voar, não, vai voar, vai voar, tchá, ah, ele está descendo o morro, ele está descendo o morro, ah, o quê? Você vai voar de novo, ah, eu gostei dessa brincadeira, ele desceu o morro, vai voar, vai voar, vai voar, tchá, vai descer o morro, ah, não, desceu, eu preciso pegar ele, eu vou jogar, meter, tchá, pega ele, pega ele, pega ele, tchá, o quê? Homem-Aranha, não, ah, ele me pegou, tchá, o quê? Eu estou rodando, estou caindo, não, ah, eu vou te pegar de novo, tchá, tchá, o quê? Vou detonar você pra barriginar, porque eu sou Homem-Aranha, ah, tchá, que se prepare, ah, o Homem-Aranha me pegou, tchá, ele está descendo, chega dessa brincadeira, porque o bem sempre vai ser o mal, ah, amiguinhos, não, não, olha pra cá, olha pra cá, tchá, tchá, ah, você vai perder, porque eu sou Homem-Aranha, ah, peguei o tchá, ai, não, o tchá que me pegou, amiguinhos, porque o bem sempre vai ser o mal, olha que lugar bonito, muito bonito, ai, o Papai RG está de férias, ali está filha do Papai RG brincando, e nós não podemos deixar o mal aqui aparecer, aqui, em qualquer lugar na sua casa, amiguinhos, aonde você for, o bem sempre estará com você, e quando aparecer o mal, seja forte, seja forte, porque o bem sempre vai ser o mal, não, não, cadeia, tchá, pronto, amiguinhos, o bem sempre vai ser o mal, o quê, o caveiro, eu sou Venom, o quê, o Venom aqui, o Caveira Vermelha também, o Caveira Vermelha também veio, o Ben, o Lagarto, o quê, o Coringa, eu vou vencer, o Abominável, não, Papai RG, nós vamos detonar todos eles, ah, no próximo vídeo, vocês verão que o bem sempre vai ser o mal, repitam comigo, amiguinhos, o bem sempre vai ser o mal, o bem sempre vai ser o mal, e, tchá, ei, o que você está fazendo? Jogando pedrinha, está jogando pedrinha no lago, ah, que bonito o lago, olha o lago, amiguinhos, ah, que paisagem bonita é o bem, o bem sempre vai ser o mal, agora eu preciso detonar os outros inimigos, tchá, amiguinhos, porque o bem sempre vai ser o mal, tchá, tchá, amiguinhos, 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 tchá 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 amiguin